Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou Até chegar aqui Você não pode desistir agora Falta tão pouco pro milagre acontecer Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abriu Ouça o grito de derrota do gigante Tua conquista já está por vir Mas você não pode desistir Você não pode desistir agora Não pare Não pare Não pare Não pare Deus está no controle Não pare Não pare Não pare Não pare Deus está no controle Não pare Não pare Deus está no controle O Filho de Deus Nasceu pra vencer O Filho de Deus Nasceu pra vencer Ouça o Filho de Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abriu Ouça o som do mar que já se abriu Ouça o grito de derrota do gigante Tua conquista já está por vir Mas você não pode desistir Você não pode desistir Agora Agora Não pare Não pare Não pare Não pare Não pare Não pare Deus está no controle Não pare Não pare Deus está no controle Não pare Não pare Deus está no controle O Filho de Deus nasceu pra vencer O Filho de Deus nasceu pra vencer Não pare, não pare, Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle O Filho de Deus nasceu pra vencer O Filho de Deus nasceu pra vencer Sou Filho de Deus nasci pra vencer Sou Filho de Deus nasci pra vencer O Filho de Deus nasceu pra vencer A CIDADE NO BRASIL